Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência solicita que os deputados façam seu registro. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a eleger o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Mário Henrique, caixa para a vice-presidência. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Os deputados deverão selecionar o candidato ou opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando o panel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Encerra-se a votação. O deputado recebeu três votos. Procamo eleito para vice-presidente o deputado Mário Henrique. Declaro, empossado como vice-presidente, o deputado Mário Henrique. Deputado, gostaria de fazer o uso da palavra? Sim, boa tarde a todos nessa comissão. Querido presidente Zé Guilherme, deputado Coronel Henrique, cumprimento aqui também os colegas ausentes, mas que tenho certeza estarão conosco nessa comissão, durante essa próxima legislatura, o deputado Elismar Prado, o deputado Fábio Avelar. E dizer, presidente, que vossa excelência pode contar comigo para o desempenho dessa comissão. Estaremos atentos a todas as questões envolvendo esporte, lazer, a juventude. Contar com esse parlamentar, eu que já ocupei essa posição na legislatura anterior, e coloco à disposição agora, com vossa excelência, assumindo a presidência, e desejo sucesso a todos, e principalmente vossa excelência na condução dos trabalhos. Estendo aqui também o meu abraço ao Coronel Henrique e aos demais membros da comissão. E vamos em frente, porque Minas precisa da nossa atenção nessas questões tão importantes, que todas envolvem a nossa juventude, num momento extremamente crítico que o país vive. Nós temos que estar atentos e, com a experiência que vossa excelência tem no esporte, tenho certeza que também poderá nos ajudar muito nessa comissão. Muito obrigado pela votação, muito obrigado por essa eleição. O uso da palavra, coronel? Não, não. Seja muito bem-vindo, deputado Castro. Você que também é um militante do esporte há muitos anos, o coronel também há muitos anos milita no esporte, educador, professor, e tenho certeza que a comissão terá muitos desafios pela frente. Acho que devemos estar preparados para isso que vem. E eu gostaria de citar aqui, deputados, vocês já sabem de um incidente que aconteceu no sábado passado, quando um ciclista, o Alessandro Lazzarotto, de 57 anos, da equipe do Minas Tênis Clube, um triatleta, ele morreu atropelado na cidade administrativa. No ano passado, o Hugo dos Reis, de apenas 38 anos, um ciclista que também treinava na zona sul, na zona rural de Sabará. E eu acho que é preciso conclamar os meus colegas, todos nós, todos os outros deputados da casa, para juntos enfrentarmos esse grave problema em nosso estado. A falta de incentivo ao esporte, de maneira geral, e de forma específica de alternativas para que os ciclistas tenham condições para andar de bicicleta, seja por esporte ou até mesmo por meio de locomoção. Existem muitos cidadãos que optam pela bicicleta como meio de transporte, e é legítimo. Mas, imaginem vocês, em levantamento feito com os usuários da malha cicloviária, eles dão nota 1 para a segurança, coronel, nas nossas vias, quando a nota máxima é 5. Então, é caótica a situação deles. E estou colocando esse assunto aqui na comissão para que depois a gente faça esse enfrentamento também, e na defesa muito firme aí do esporte. Queria só colocar essa pauta aí e dizer que vai caber a nós também fazer esse tipo de enfrentamento, tanto no esporte quanto no lazer e, principalmente, também na juventude. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.